Não sei o que sou Sou galho quebrado, sou ossos no chão Escuta o meu grito, pois tu me conheces E sabes quem sou Ainda que eu care, ou antes que eu fale Já sabes de mim Deus Pai de amor Jesus Salvador Inunda o meu ser Espírito Santo Restaura esta vida Pro amor renascer Escuta o meu grito, pois tu me conheces Escuta o meu grito, pois tu me conheces Betina oculto Perseguis E sabes quem sou Ainda que eu care, ou antes que eu fale Ou antes que eu fale, pois tu me conheces Ainda 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 que eu fale, pois tu me conheces